E vamos continuar aqui com o nosso cantinho do fado Espero que não me engane com ninguém E chegou agora de irmos à Madeira Vamos à Madeira Exatamente para uma jovem, muito jovem A cantar o fado Vocês, principalmente aqueles que estão da Madeira Conhecem esta voz Leonor de Castro Vamos ouvi-la E vamos ao nosso cantinho do fado 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 Aplausos 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 para Leonor de Castro Grande fadista, já ali a crescer E tem futuro Tem futuro a cantar o fado Fado Castilho Ela está ali Leonor de Castro Bem-vindo Foi uma estreia aqui absoluta Do nosso cantinho do fado Temos Temos